Olá! Seja bem-vindo ao canal. Aqui é Alu Carvalho. Primeiro vídeo de 2023. Feliz Ano Novo para você! No vídeo de hoje, você vai conhecer o amor quando perceber o que não é amor. Hoje, vou compartilhar com você uma mensagem inspiradora da quarta e última parte do livro As Três Perguntas de Dom Miguel Ruiz. A terceira perla. Pergunte-se, o que é o amor? Você não pode se entender completamente até conseguir se identificar como a vida, como a força eterna da energia, como essa consciência o ajuda. Ela coloca todos os seus esforços em perspectiva, faz do conhecimento seu servo, não seu mestre, faz da sua realidade virtual uma obra de arte divertida, não uma prisão. Altera a voz do eu, tornando possível transcender o personagem principal. O eu, minúsculo, não precisa ser derrotado ou substituído. Através de você, pode evoluir. A evolução do eu é uma escolha. Você decide como se sente em relação a cada momento. Ao desviar um pouco sua atenção, você passa a ter uma ideia do que você não é. Você perguntou, o que é real? E começou o processo de duvidar do que acha que sabe. Esse processo continua, se aprofunda e o levará a descobertas maiores. No entanto, a verdade é simples. A verdade é a vida. Não é um sistema de crenças. A verdade é infinita e eterna, mas seu corpo e seu sonho não são. A verdade é energia, poder. A verdade é sua realidade. Também podemos dizer que a verdade é amor. O que a maioria de nós chama de amor é o oposto do amor. Nossos problemas existem porque nos ensinaram a amar com condições. Este não é apenas nosso problema pessoal. É o problema da humanidade. Não importa a cultura, somos ensinados a corromper o amor. Somos ensinados a desconfiar da única coisa real que existe. A força infinita da vida. Regras e condições definiram a forma como amamos. Como vimos, as pessoas constroem os próprios governos com leis e punições pessoais. Levamos nossas leis a sério e somos rigorosos quanto à sua execução. Nada disso está certo ou errado. É um fato. A domesticação moldou nossos comportamentos. Fomos julgados e disciplinados quando crianças. E já adultos aprendemos a julgar e a nos disciplinar. Nós nos punimos e nos perdoamos. Mas qual é exatamente o nosso crime? Os maiores crimes são os que cometemos contra o próprio corpo. Se você é do tipo tirano, que insulta seu corpo, é provável que trate os outros corpos com desrespeito. Se está inclinado a se machucar fisicamente, as chances são grandes de se sentir bem em machucar os outros. De qualquer forma, seu corpo pagará o preço. Quando ferimos outras pessoas, isso se volta para nós, de uma forma ou de outra. Julgar ou abusar das pessoas levará a punições, mesmo que não possamos regulamentar. Seremos tratados da mesma maneira que tratamos os outros humanos. Se a sociedade nos julgar e nos considerar culpados, seremos punidos. E mais uma vez, o corpo sofre. Quaisquer que sejam nossos abusos, o corpo humano paga. Assim que nos repreendemos, o corpo paga um preço emocional. E nos repreendemos, é claro. A maioria de nós, em algum momento, já viu pessoas marchando pela calçada de uma cidade, murmurando para si mesmas. Vimos indivíduos tão possuídos pela raiva, que gritam e esperneiam com ninguém. Frequentemente gritamos e esperneamos. Para nós mesmos, porém em silêncio. Andamos pela rua reclamando para nós mesmos. Revendo velhas conversas e inventando novas conversas. Nossos lábios estão se movendo e nosso rosto mostra a atenção. Poderíamos estar ao telefone, mas não estaremos apenas usando outra pessoa como desculpa para reclamar? Quando a voz em nossa cabeça se torna insuportável para nós, ela grita para o mundo ouvir. A questão é que ninguém quer realmente ouvir. E ninguém quer testemunhar as batalhas sendo travadas dentro de nós. Um telefone ao ouvido pode nos fazer parecer menos loucos. E isso pode nos ajudar a nos sentir menos sozinhos. Mas não precisamos do telefone nem do amigo. Se às vezes nos sentimos infelizes, provavelmente é porque estamos acreditando em alguma coisa que não é verdade. Estamos ouvindo nossa própria voz nos repreendendo. Quando isso acontece, somos crianças de novo, com medo e perplexos. Somos adolescentes de novo, sabendo com certeza que ficaremos de castigo. Somos motoristas bêbados, preste a ser parados e multados. A voz é nossa, seja lá como soe, e podemos pará-la. A voz do eu tem dirigido o espetáculo por tanto tempo que dificilmente notamos. Quando percebemos, podemos nos salvar. Podemos recuperar um pouco de sanidade. A qualquer momento podemos encerrar de maneira educada a conversa que estamos tendo conosco. Assim como fazemos quando estamos ao telefone. Podemos dizer que temos de ir. Tenho de correr, querida. Todo o meu amor. Tchau, tchau. Somos capazes de fazer isso a qualquer momento. Quando estivermos dirigindo, na rua ou até mesmo tentando dormir à noite. Tchau. Tenho de ir. E nos desligamos. Nada melhora ao continuar a conversa. Um apetite por veneno levará a mais veneno. Nenhum problema é resolvido quando nos reprovamos ou culpamos alguém. Temos de pôr fim ao nosso próprio bullying. Nossas conversas com nós mesmos não são reais, mas criam emoções reais em nós e confusões reais em nossa vida. Emoções não são um problema. Pensamentos são. Emoções nos dizem a verdade sobre o que está acontecendo dentro de nós. Quando sentimos raiva, nosso pulso acelera, nossa respiração se torna errática e nossos músculos ficam tensos. Nossos pensamentos desencadeiam sentimentos desagradáveis e nosso corpo paga o preço. E se prestássemos atenção a esses sinais e aprendêssemos com eles, podemos ver as emoções como pistas sobre o que estamos dizendo a nós mesmos. Elas nos dizem quando estamos nos agredindo e precisamos melhorar a mensagem. Elas nos dizem que estamos em um caminho mental perigoso. Geralmente, nos dizem quando estamos na festa errada. As emoções nos lembram de que não estamos nos amando. E nos informam quando já viajamos para longe demais da verdade. A verdade, talvez, não seja algo que podemos expressar em palavras. Mas, se estivermos sóbrios o suficiente para prestar atenção, podemos sentir sua ressonância. Podemos senti-la como amor. Afaste as palavras, as preocupações e os pensamentos obsessivos. E o amor é tudo o que resta. O que é o amor? O amor é a energia da vida, criando mais vida o tempo todo e de formas infinitas. A maioria de nós aprendeu a pensar no amor como um tipo de emoção. Uma entre muitas outras. Achamos que tem um começo e um fim, como as emoções costumam ter. A emoção é a energia que o nosso corpo cria. E o amor é a soma de todas as emoções. O amor é a energia. E, portanto, não tem começo nem fim. A energia não tem hora marcada, nem o amor. Não tem limites ou condições. Como toda energia, o amor pode ser transformado, mas nunca destruído. No começo, o amor incondicional pode parecer intimidador. Você pode querer fugir dele. Pode duvidar de sua sinceridade. Pode se perguntar como é tão natural para as crianças, no entanto, não para você. Pode querer culpar o amor por sua dor e sua autorrejeição. O amor nunca é culpado. O que torna as coisas dolorosas e complicadas são os termos e as condições que colocamos no amor. Ninguém quer ouvir. Eu te amarei se... Eu te amarei se você puder ser como eu e pensar como eu. Eu te amarei se você sentir a minha dor. Essas palavras são engraçadas, mas, para a maioria das pessoas, é a mensagem romântica subjacente. A palavra se nega à verdade do amor. Se você me amasse, sofreria do jeito que estou sofrendo. É com muita frequência o que queremos dizer a um ente querido. Se você realmente se importasse, faria sacrifícios por mim. Está implícito de maneiras diferentes. Se você realmente me amasse, provaria isso. Diria aos seus amigos, me colocaria em primeiro lugar. Essas palavras nunca podem ser ditas, mas, tendem a se esconder atrás de outras palavras. Elas ecoam a voz do personagem principal. O amor não requer sacrifícios. Somos generosos no amor, porque queremos ser. E não precisamos de nada em troca. É emocionante estar vivo. É um privilégio sentir o poder do amor. Como a vida, o amor é a sua própria justificativa. E como vida, como verdade, não precisa de provas para existir. As condições tornam o amor algo que não é. Mas, foi assim que nos mostraram como amar. O amor condicional se tornou parte de como nos governamos. Isso nos força a julgar as pessoas e a nos denegrir. Como qualquer crime, machuca o corpo primeiro. Ele nos faz nos sentirmos sozinhos e indesejados. O que leva a feridas que não conseguimos cicatrizar. O verdadeiro amor começa com a gente. Nunca é tarde demais para redescobrir o poder disso em nós mesmos. Nunca é tarde demais para fazer a pergunta. O que é o amor? E abrir todos os sentidos para a resposta. O verdadeiro amor não tem nada a ver com vaidade ou prepotência. Amor próprio não é egoísmo. O ego é o eu. Querendo atenção e adulação. O amor é a energia que corre através de nós e ao nosso redor. Quando compartilhamos amor, compartilhamos a força da vida. Quando nos damos amor, estamos reconhecendo o que realmente somos. Ao nutrirmos afeto e respeito por nosso corpo humano, as sementes do amor começam a crescer. Estamos nos amando quando damos ao corpo o benefício de todas as dúvidas. Estamos nos respeitando quando tratamos a mente como a nossa criação, porque ela é. Se monitorarmos nossos pensamentos, podemos entender melhor a linguagem da mente. Podemos nos tornar diplomatas respeitosos. Suavizando nossas palavras e incentivando o melhor amigo que teremos. Podemos ser pacientes e atentos em prol de um grande caso de amor. Seu corpo é o amor da sua vida. O relacionamento que você tem com seu corpo afeta todos os relacionamentos. Amar a si mesmo incondicionalmente pode curar as suas maiores divisões do seu mundo. Pode reconectá-lo à força de energia que tornou seu mundo possível. O amor é a nossa energia. Não nos custa nada nos respeitar sem procurar justificativas. Não nos custa nada respeitar a todos que encontramos, porque toda a matéria foi criada a partir do mesmo mistério. Todos os humanos nasceram inocentes de crimes. Todos sobrevivemos até este ponto, nos curvando às leis tácitas e resistindo ao barulho de nossos próprios pensamentos. Por puro potencial, fomos concebidos e criados. Sobrevivemos a todas as provações da infância e às pressões do sonho humano. E estamos aqui, agora imaginando e querendo, porque sabemos que há coisas que ainda podemos aprender. Sentimos que há uma maneira melhor de ser humano. Fomos abençoados com um cérebro e um sistema nervoso que nos permitem receber informações diretamente da vida. Somos capazes de criar um mundo virtual de maneira instantânea. Não é fixo, é fluido. Nossa realidade pode ser remodelada. O corpo humano responderá a novos acordos. Nossas emoções não precisam responder à liderança desajeitada. Nossos pensamentos podem ser acalmados. Cada um de nós pode refletir a verdade por meio de palavras e ações. E isso, vamos aceitar. É um incrível superpoder. E assim termina a última parte desse livro inspirador. Espero ter contribuído com você de alguma forma. E se você sentir que pode contribuir com mais alguém, compartilha. E se quiser ser avisado quando for postado o próximo vídeo, ative o sininho para todas as notificações. Gratidão e até sempre!